No Tag de Volta aí galera, vamos falar sobre a rodada, não é rodada né cara, mas os jogos de ontem pela Copa do Brasil, o que que aconteceu, o que que tá acontecendo? O Grêmio ganhou, o Flamengo perdeu, o Inter perdeu e o Palmeiras venceu, mas eu preciso falar pra vocês o porquê que eu tô confiante, o porquê que o Grêmio pode sim estar vencendo mais uma Copa do Brasil. Mas antes eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol, que além de vocês acompanharem as notícias de qualquer time do mundo, acompanhar tabelas de qualquer campeonato de futebol, vocês também conseguem assistir jogos da Bundesliga, que é a liga alemã e também da liga francesa, a Ligue 1, isso mesmo, ver PSG com Neymar e companhia. Tudo isso não tem o celular cara, cara pega o teu celular aí ó, baixa, o link tá na descrição aí, tanto pra Android como pra iOS. Belezinha, então manos, porquê que eu tô confiante? E porquê que mesmo o Grêmio tendo levado uma pressão do Cuiabá, eu ainda acredito que o Grêmio possa sim ser o campeão dessa competição. Galera, deixa eu só, deixa eu só refrescar a memória de vocês um pouquinho tá? Só um pouquinho, ó, vamos lembrar de uma coisa, o Cuiabá até há pouco tempo atrás aí tava lá nas cabeças, acho que chegou até a ficar em primeiro colocado no Brasileirão Série B. Não é um time ruim, não é um time que, por mais que seja um time sem muita tradição, sem glórias ainda, né, é um time novo, se eu não me engano foi fundado em 2001, o Cuiabá. Então, por isso que é um time que ainda tá tendo uma estrutura, né, agora vindo muito bem pra Série B, acredito que vá subir pra Série A, tá em terceiro colocado com a mesma pontuação do América Mineiro. O mesmo América Mineiro que foi campeão em 2016 da Série B e o Internacional tinha sido vice. E esse mesmo América Mineiro que venceu o Internacional ontem dentro do Beira Rio, o Internacional que é o líder da Série A. E por que que eu acho que o Grêmio não ganha só o Campeonato Brasileiro, não, só a Copa do Brasil? A Copa do Brasil, o Grêmio tem um caminho que pode ser, não digo que vai ser fácil, mas que está mais propício ao Grêmio vencer do que os outros. São Paulo e Flamengo. São Paulo venceu o Flamengo não só no Brasileirão, mas venceu na Copa do Brasil também. O mesmo São Paulo que venceu, venceu não, empatou com o Grêmio no Brasileirão, porém com aqueles roubos que ocorreram contra o Grêmio. Isso mesmo, o Grêmio foi roubado contra o São Paulo e esse mesmo São Paulo venceu facilmente o Flamengo. Por mais que o Flamengo tenha mais elenco, seja um time mais entrosado, o Flamengo ainda não está conseguindo encaixar. Está vindo de derrotas, empates e jogos ruins. E aí tem gente que fala do Grêmio, que está jogando mal, que não é isso e aquilo. Mas cara, eu prefiro um time que jogue mal e vença do que um time que jogue mal e perca ou que jogue bem e perca, velho. No final das contas, se o Grêmio jogar todas as partidas mal da Copa do Brasil e vencer a Copa do Brasil, e vencer as partidas e ser campeão, cara, a gente venceu, a gente foi campeão, não importa se o Grêmio está jogando mal, o Grêmio está jogando mal, a gente não vai passar do Flamengo, não vai passar do São Paulo. O mesmo Flamengo que te empatou no Brasileirão, o mesmo São Paulo que te empatou no Brasileirão, sendo roubado. O Flamengo e o São Paulo eram times que eu achava que poderiam complicar, mas eu passo a minha preocupação maior para o Palmeiras. O Palmeiras vem sim de bons resultados, está num time muito encaixado e se eu falar de algum time que está jogando mais nesse Brasileirão, acredito que seja o Palmeiras. O Palmeiras será um grande adversário aí para o Grêmio, caso o Grêmio passe e chegue então na final, né, passando ou para o São Paulo ou para o Flamengo. Eu acredito que vai passar o São Paulo, tá, mas vamos aguardar porque a gente sabe como é que é o futebol. Agora falando sobre o Grêmio ontem, o Grêmio jogou, começou parecendo que ia amassar o Cuiabá, porém o Cuiabá surpreendeu, galera. O Cuiabá surpreendeu, atacou muito, o Vanderlei fez boas defesas, o Grêmio, cara, meio que deu uma dormida no jogo, não conseguiu encaixar muito bem. O Jean-Pierre, aquele jogador que, cara, é necessário para o time do Grêmio, ele já viu que bom que o Renato está usando ele. Eu não entendi porque o Renato não colocou os laterais, o Orejuela e o Diogo Barbosa, né, mostrando que já nas outras partidas que eles são fundamentais para o time do Grêmio. Mas, enfim, pelo menos o Vitor Ferraz aí fez um belo de um cruzamento para o gol do Diego Souza. E Diego Souza aí voltando a marcar, hein, gostou da renovação do contrato. Que bom, cara, é bom ter dois centroavantes bons aí. E o Grêmio agora está com o time bem encaixado, já 18, agora volta o... Volta não, né, se apresenta o Pinares, que vai estar fazendo um belo trabalho aqui no Grêmio, que eu tenho certeza disso. E vai dar mais qualidade ainda para o meio de campo do Grêmio. E o porquê, mais uma vez eu vou falar aí, por que eu acredito que o Grêmio vence essa Copa do Brasil, cara. É por conta disso, mano. Temos o Flamengo ou o São Paulo para pegar se o Grêmio passar do Cuiabá, tá? Flamengo ou o São Paulo. Acredito que o Grêmio vença de um deles dois. Acredito, acredito, cara. Jogar sem nenhum tipo de roubo. O Grêmio, eu acho que tem mais qualidade para vencer. Ou o São Paulo ou o Flamengo. Agora, na final, é contra o Palmeiras. Eu acho que o Grêmio também consegue vencer o Palmeiras. Eu acho, cara. Claro, eu torço para isso, né? No Brasileirão, o Grêmio e o Palmeiras foi 1x1. O Grêmio empatou com o Flamengo, com o São Paulo e com o Palmeiras. Então, cara, não tem porquê o Grêmio se amedrontar. O Grêmio agora vai estar... Isso que agora o Grêmio vai estar muito mais encaixado. Vai estar com um time melhor, com o Diego Churim, com o Pinares, com a volta do Jean-Pierre, Ferreirinha jogando mais. Cara, o Grêmio tem tudo. Para se sagrar o campeão dessa Copa do Brasil. Isso que eu estou falando da Copa do Brasil, tá? Nem falei do Brasileirão, que o Grêmio vem em boas vitórias. E pode chegar, sim, lá nas cabeças. E incomodar aí para ganhar, para disputar pelo título. E também temos a Libertadores da América, que ainda estamos nas oitavas. Mas o Grêmio parece ter aí um caminho um pouco fácil. Um pouco mais tranquilo. E o peso da camisa também incomoda. E pesa, cara. E essa aqui pesa. Essa aqui pesa. Aquela ali, ó, mano. Já temos três. E quem não assistiu o vídeo ainda, mano, daquela taça que chegou aqui... Assiste aí, que vai estar no final do vídeo também. É só entrar aqui no canal que vocês já conseguem assistir o vídeo. Que é o... O nome do vídeo é Chegou a Taça. Beleza? Mano, então é isso aí. Mais três pontos. Mais três pontos não, né? Mais uma vitória. Grêmio e Cuiabá. Agora vamos decidir na arena. Cara, se o Grêmio não nos surpreender negativamente. A gente já está aí na semifinal. E depois, cara, é só mais dois times, cara. Ou Flamengo e São Paulo. E depois na final podemos ver aí ou Inter, ou América, ou Palmeiras, ou Ceará. Beleza? Galera, se inscrevam no canal. Deixa aquele like que isso fortalece demais. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Um forte abraço a todos. Falou. Fui. Fui.